As gerências regionais de educação de Parnaíba, Piripiri, Barras e Campo Maior estão reunidas no encontro de mediação pedagógica, que iniciou esta manhã no auditório do SESI, a fim de ampliar a formação sobre os planos de intervenção pedagógica. O pessoal da SEDUC, especificamente a superintendência de ensino e da unidade de ensino e aprendizagem, aqui reuniu quatro grés, primeira Parnaíba, segunda Barras, terceira Piripiri, quinta Campo Maior, no intuito que cada uma dessas grés, junto com seus coordenadores pedagógicos e os diretores escolares das escolas que não disponibilizam os coordenadores, possam elaborar o seu plano de intervenção pedagógica. No encontro estão presentes gerentes, coordenadores de ensino e aprendizagem, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, que evidenciam a importância da formação, tanto para os professores, quanto para os alunos. A gente vê que há uma necessidade de estarmos mudando nossa prática pedagógica, até porque a educação está a cada dia mudando. Ao passo que nós estamos aqui nesse encontro, nós vamos ter mais ferramentas para estar repassando para os monitores das escolas, e para o ensino. Todas as formações geralmente são importantes, são pontos de partida e esperamos que dê certo. É muito importante para que a gente possa mobilizar a comunidade escolar, no sentido de que esta se sinta também participante do objetivo maior, que é reverter os índices no que diz respeito às notas do IDEB do Estado do Piauí. O evento, que reúne as gerências, evidencia refletir sobre as práticas pedagógicas, diante das taxas de aprovação, retenção, evasão e distorção idade-série, nas séries finais de cada etapa da educação básica. Legenda Adriana Zanotto